E vamos voltar lá pra Piuma, onde o Gustavo Ribeiro acompanha o trio elétrico. Gustavo, o pessoal ainda tem muita energia pra gastar, né? Rômulo, meu filho, vou te falar uma coisa. O povo aqui tá animado, é muito animado. Eu vou pedir o Luiz, nosso grafista, pra poder mostrar. Olha a quantidade de gente que tá aqui acompanhando o trio. Olha só, pessoal, tudo animado aqui. Olha só, Rômulo, gente fantasiada, gente sem fantasia. Você acha que esse pessoal aí tá desanimado? Mas nem de longe que esse pessoal tá desanimado. Como diriam nossos amigos mineiros, né? O trem aqui tá bom demais da conta, Rômulo. É muita gente, olha só. E de acordo com a prefeitura de Piuma, só no carnaval aqui desse ano são esperadas 300 mil pessoas. Então, assim, é muita gente, Rômulo, olha só. E pra poder falar um pouquinho com a gente que desse carnaval, Como é que tá? Vou conversar aqui com o Beto Cauê. Beto, muito boa noite. Fala pra gente aí. Animado carnaval de Piuma, Beto? Muito animado, feliz. Esse é o nosso carnaval do Caribe do Caramba do... Caramba do... Essa é a resposta. Carnaval de Piuma. Melhor carnaval do Espírito Santo. A gente faz agora a noite em Dores, no Rio Preto. E amanhã à tarde a gente volta pra aqui. Quero convidar vocês da Gazeta. Mostraram do estúdio, pula pra cá, que aqui tá do Caribe, do Caramba, do... Me fala uma coisa, Beto, são muitos anos de aqui, né, no Rio de Piuma. Qual a sensação todo ano? 20 anos, 26 anos aqui. É muito gratificante, especialmente pelo carinho, por tudo que recebemos aqui nessa cidade, da forma que o povo da cidade nos recebe. É sempre muito bom. Vou pedir pra você cantar mais, então, pra gente, Beto. Canta aí. Bora. Então é isso aí, Romulo. Olha, a gente tá com Beto Cauê ao vivo aqui do trio de Piuma. Muita gente em Piuma, o pessoal tá bem animado. O trio vai até daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. E só pra lembrar, né, que o Carnaval de Piuma não acaba amanhã. Tem mais, tem mais trio aqui a partir das 4 horas da tarde. E logo mais, às 8 horas, tem o pessoal que sai do Bloco do Mér, que é um bloco bem famoso aqui de Piuma. O pessoal já tá se preparando, Romulo. Agora eu vou... Amor, Gustavo, obrigado. Aí o S2 termina por aqui. Uma boa noite pra você. Divirta-se. E até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto